Homem-Aranha, Homem-Aranha, na, na, não. Pra quê? Pra quê que eu me invento de começar a aula desse jeito? Pra quê? Eu tô querendo virar em meme, não é possível. Ó, já que na aula anterior eu mandei beijo pra todo mundo, como que eu devia ter começado? Mandando beijo pro Tom Holland, pro Andrew Garfield e pro Tobey Maguire, nossos três homens-aranha aí, ó. Beijo pra vocês que nunca vão me assistir, com toda certeza. E é isso. Hoje a gente vai falar sobre a ciência do Homem-Aranha, porque, acredite se quiser, este é o título de uma questão do Enem 2019. Chega na vibe! Vem abrindo o multiverso da prova do Enem, porque você sabe que são quatro provas diferentes, ou seja, é o multiverso do Enem. Hoje nós vamos analisar, corrigir e interpretar a questão 42 no multiverso azul, no multiverso amarelo a questão é 26, no multiverso branco é 34, e no multiverso rosa é a questão número 12. E tá aí pra você na tela a questão de hoje. A ciência do Homem-Aranha. Muitos dos superpoderes do querido Homem-Aranha, também chamado por nós aqui do Puxa Língua, ou por mim do Puxa Língua, né? Eu fico falando nós, sendo que sou só eu, de Miranha. Muitos dos poderes do querido Miranha, de fato, se assemelham às habilidades biológicas das aranhas, e são objeto de estudo para a produção de novos materiais. O sentido aranha, adquirido por Peter Parker, funciona quase como um sexto sentido, uma espécie de habilidade premonitória, e por isso soa como um mero elemento da ficção, ficcional. No entanto, as aranhas realmente têm um sentido mais aguçado. Na verdade, elas têm um dos sistemas sensoriais mais impressionantes da natureza. Os pelos sensoriais das aranhas, ainda bem que elas não se depilam, né? Os pelos sensoriais das aranhas, que estão espalhados por todo o corpo, desculpa, funcionam como uma forma muito boa de perceber o mundo e captar informações do ambiente. Em muitas espécies, esse tato por meio dos pelos tem um papel mais importante que a própria visão. Olha que interessante, uma vez que muitas aranhas conseguem prender e atacar suas presas na completa escuridão. E por que os pelos humanos não são tão eficientes como órgãos sensoriais, como os das aranhas? Primeiro, porque um ser humano tem em média 60 fios de pelo em cada centímetro quadrado do corpo. Enquanto algumas espécies de aranhas podem chegar a ter, presta atenção, 40 mil pelos por centímetro quadrado. Segundo, porque cada pelo, cada um desses pelos, possui até três nervos para fazer a comunicação entre a sensação percebida e o cérebro. Enquanto nós, seres humanos, temos apenas um nervo por pelo. Pensa, por centímetro quadrado, as aranhas têm até 120 mil nervos. E o Homem-Aranha, eles fazem todo depilado, né? Tinha que botar lá um Homem-Aranha peludo, tipo o Chewbacca, para poder fazer jus aí aos poderes da aranha. Certo? Como que a aranha pica lá o Peter Parker, e aí ele adquire os poderes, não sei o quê, mas não tem pelo nenhum para poder sentir as coisas lá, né? Deixa quieto. Ó, esse texto está disponível em http2.barrabarcienciahoje.org.br Acesso em 11 de dezembro de 2018 e é adaptado, claro, eles sempre fazem uma ou outra modificação nesses textos maiores. Como estratégia de progressão do texto, para fazer o texto avançar, certo? Uma estratégia para dar avanço no texto. O autor simula uma interlocução com o público leitor. Ele simula como se tivesse um diálogo, como se o leitor tivesse interagido com ele. Essa questão é muito fácil. Com o leitor, ao recorrer a quê? A quê que ele recorre para fazer essa espécie de diálogo do leitor com ele, para traçar essa progressão do texto? Letra A. É a revelação do sentido aranha, adquirido pelo super-herói como um sexto sentido? Primeiro deixa eu marcar aqui progressão, que é uma coisa importante, e interlocução, que é mais importante ainda. Vamos ver onde que está a letra A. A letra A está aqui. Vou grifar. O sentido aranha, adquirido por Peter Parker, funciona quase como um sexto sentido. Está aqui a letra A. Tem alguma interlocução do leitor aí? Alguma forma que o leitor está... Não. É uma definição sobre o sentido aranha. Muito simples. Adquirido funciona quase como um sexto sentido. Uma espécie de habilidade pré-monitória. Nada. Vamos dar uma analisada na letra B. Cadê a letra B? Caracterização do afeto do público pelo super-herói, marcado pela palavra querido. Vamos ver onde que está esse querido. Está aqui no comecinho, ó. Querido Homem-Aranha. Até poderia ser, né? Que pode estar dando a ideia de que o leitor também considera o Homem-Aranha querido. De que tem uma interlocução ali porque o leitor também considera. Mas aí eu te pergunto, para que fazer progressão do texto no começo? Se é para progredir, não é uma coisa que vai estar no começo. Primeiro que aí a gente poderia pensar numa interlocução, mas não tem nada. Ele pode estar falando do querido Homem-Aranha querido por ele. E dane-se. Agora, se a gente pensasse que isso aí pode ser uma interlocução, por que essa progressão, se essa interlocução, no caso, se fosse a palavra querido, está no começo do texto? No começo não precisa progredir. Você vai progredir quando a leitura começou a ficar cansativa e você precisa buscar de novo o seu leitor. É como se o autor aí, no caso, ele estivesse percebendo que no momento que ele está produzindo o texto, o leitor vai começando a se dispersar. E aí, num determinado momento, o leitor está lá assim. Está lendo o texto, mas já está pensando. Ah, eu podia ter chamado a Michelle e Jessica, a minha MJ, para assistir o Homem-Aranha comigo. E eu não chamei. Fui sozinho. Fiquei sozinho naquela sala de cinema. Aí, ele faz o quê? Ele dá uma coisa para laçar essa pessoa de novo, para ela voltar para o texto. Aí, na hora que você volta, você faz a... Você já passou por isso, não passou? Você começar a ler um livro e, de repente, você começa a viajar. E na hora que você percebe que você está viajando, você faz assim, ó. E vai procurar onde você parou. Ele faz mais ou menos isso para não perder o leitor. Então, a progressão, ela não vai acontecer no começo, certo? Vamos ver aqui, então, o que é a letra C. Vamos riscar a letra A, que eu não risquei ainda, e vamos riscar a letra B. Letra C. Comparação entre os poderes do super-herói, do Miranha, e as habilidades biológicas das aranhas. Onde que está essa letra C? Está no comecinho, ó. Muitos dos poderes... Eu mostrei para você a letra C. Eu não acompanhei meu retorno aí, estava mostrando, mas ela está aí. Está aqui no comecinho. Muitos dos poderes do querido Homem-Aranha, de fato, se assemelham às habilidades biológicas das aranhas. Está aí essa comparação. A mesma coisa, não precisa de progressão no começo e, ao mesmo tempo, não tem interlocução nenhuma aí com o leitor. Letra C está incorreta. Agora, vamos ver a letra D. Pergunta retórica. Pergunta retórica já é uma boa. Porque uma pergunta retórica é aquela pergunta que não é para ser respondida. É como se eu falasse assim, esse vídeo, sei lá, agora está com oito minutos. Suponhamos que eu estou com 30 minutos de vídeo. Aí eu viro para você e falo assim, é, você está achando esse vídeo longo, né? Não é para você responder essa pergunta, até porque não vai ter como você responder, só se você colocar nos comentários. Mas é aquele tipo de pergunta que não exige uma resposta. Isso é uma pergunta retórica. E onde que está? Vamos ver o resto. Pergunta retórica na introdução das causas da eficiência do sistema sensorial das aranhas. Onde é que está essa pergunta retórica? No final. Já apontou para uma coisa legal aqui. Ela está no final. Olha aqui onde que ela está. Deixa eu marcar aqui. E por que os pelos humanos não são tão eficientes como órgãos sensoriais como os das aranhas? É como se o leitor estivesse perguntando. Você já viu em vídeo, que às vezes vão fazer documentário sobre alguma coisa, mas vai mostrando a vida do urso, não sei o quê. E aí tem um narrador falando que os ursos vivem na planície de, sei lá, não sei onde. Durante muito tempo, eles ficam hibernando. Aí vem uma voz de outro narrador e fala, mas o que é hibernação? Isso é muito comum em desenho para criança, né? Mas o que é hibernação? É para poder simular que a pessoa que está assistindo tem aquele questionamento. E isso que foi feito aí. Ele falou dos pelos sensoriais, não sei o quê. E aí ele pensou assim, ah, então o meu leitor deve estar pensando, por que os pelos humanos não são tão eficientes como órgãos sensoriais, igual os pelos das aranhas? E ele pôs essa pergunta para simular que é você, leitor, que está perguntando. Ou seja, existe uma interlocução com o público leitor. Muito bem. E é para quê? E é para fazer o texto progredir. Olha o tamanho deste parágrafo. É uma pergunta que já está no final. Você já leu dois parágrafos. Você vai pegar um parágrafo grande. No meio do parágrafo, você já cansou. No meio do parágrafo, você olha e fala assim, mas onde que eu estou? Aí vem essa pergunta que é para te fisgar de volta, para te trazer de volta para o texto. Ou seja, é uma estratégia de progressão. Essa progressão que a gente precisa e é uma interlocução com o leitor. Letra D, então, bastante correta. E letra E, para a gente finalizar esta questão. Comprovação das diferenças entre a constituição física do homem e da aranha por meio de dados numéricos. Vamos ver onde que está essa letra E. Essa letra E é grande. É o resto. É a resposta da pergunta retórica. É a letra E. É isso aí tudo. Primeiro, porque um ser humano tem, em média, 60 fios. Blá, 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 peteleco, bico de pato, cuá, cuá. Comprovação das diferenças entre a constituição física do homem e da aranha por meio de dados numéricos. Isso aí já não é a interlocução mais. A interlocução é aquela pergunta. Isso aí já é... Está vendo que ele simula uma interlocução com o público? Que fala aqui no enunciado. Porque ele simula uma pergunta do público. Aí, esse resto que a gente tem já é a resposta dele para aquela pergunta que ele imaginou lá atrás. Ou seja, a letra E também está incorreta. Podemos riscar. E vamos ficar com a letra D de dado. Bora fechar. Muito bem. O dia que você for assistir o Homem-Aranha, me convide. Principalmente se você for aqui da minha cidade. Vamos montar um grupão para assistir o Homem-Aranha, que eu adoro. Adoro todos os filmes do Homem-Aranha. Acho divertidíssimo. Eu acho ele extremamente bem-humorado. E a MJ da Zendaya, maravilhosa. Melhor MJ de todos os tempos, na minha opinião. Nossa, daqui a pouco o povo vai me cancelar, né? Mas eu gosto dela. Ela é muito inteligente. É isso. Estou falando de Homem-Aranha agora, né? Esquecemos da questão e vamos falar de Homem-Aranha. Se você está chegando no canal pela primeira vez aqui, a gente é divertido mesmo. A gente fala de Homem-Aranha, a gente canta musiquinha, a gente faz isso tudo aí. Mas a gente explica para você direitinho. E eu tenho certeza que você vai gostar. Então se inscreve aí. Aproveita e ativa as notificações para todo dia você receber uma questão pipocando na tela do seu telefone. Clica no card também para você pegar todas as correções do Enem 2019. Prova inteira para você aí. Você vai assistir. Você vai ter até mais vontade de fazer a prova sabendo que tem a correção todinha aqui para você acompanhar com a gente neste canal. Por hoje é isso. Eu vou... Vou fazer nada, né? Eu ia dizer que eu ia usar meu sentido aranha para alguma coisa, mas eu sei que ia ficar ridículo igual a musiquinha do começo, então não vou falar. Mas agora você já sabe. É isso. Beijo para você e fui. Tchau. Tchau.